O vídeo registrado por William Tamanho, neto do seu Hernani e Dona Valéria, patriarcas da família Tamanho, que moravam na casa, dá uma ideia do drama vivido pela família nesta madrugada. O corpo de bombeiros de Pato Branco foi acionado, mas infelizmente, devido à distância do local do incêndio, não foi possível salvar o imóvel e a família acabou perdendo tudo. Dona Valéria, que acordou com o barulho do incêndio que teria começado pela lavanderia da casa, contou como tudo aconteceu. Quando abri a porta, me deu com a chama, vinha para a área já, de lá da lavanderia começou, a chama vinha na área, aquele fogaréu, aquele fumaceirão. Chamei meu esposo, mas ele é surdo, ele tira o aparelho para dormir. E daí eu cutucava nos pés, mexia nele, homem, levanta, meu Deus, a casa está pegando fogo, está tudo incendiada. E ele não acordava, gritei, gritei, meu filho, eu assinei lourde, meu Deus do céu, vem, acuda nós, acuda, ajuda nós. Já o Gilberto, a Marlene, meu sobrinho também, vieram correndo, mas não pudemos fazer nada. Um pouco de roupa nós salvemos, umas cobertas, umas blusas de lã salvemos, umas roupas boas salvemos, mas o resto está tudo lá queimado. O neto de seu Renan e Dona Valéria, junto com seus pais e familiares que residem próximos à casa, iniciaram o combate ao incêndio antes dos bombeiros chegarem, mas infelizmente não foi possível salvar nada. Minha mãe me chamou, né, que a casa do voo estava pegando fogo. Nisso sem luz, a gente levantou, já veio aqui, o fogo já tinha tomado conta, né. A gente tentou apagar com o trator, mas o fogo é o fogo, né, quanto mais apagava, mais... Muito rápido, já tomando conta de tudo. Tomando conta de tudo, até que chegou os bombeiros, mas... Aí já tinha consumido. É, não pôde ser possível fazer nada, salvado muita pouca coisa.